Salve galera, salve cowboys, beleza? Lorde Brian de volta aqui com o Red Dead Redemption 2, iniciando mais um episódio da nossa série O Mestre dos Cavalos, galera, uma série onde eu faço um jogo dentro do jogo, eu transformei o Red Dead Redemption 2 num jogo de tabuleiro, tipo Total War, galera, lembrando muito aí o Total War que tem um mapa e as batalhas são realizadas de forma real em solo, é o que nós fazemos aqui, então estamos aqui com a gangue do Mike Abel, que é uma das facções jogáveis aí do nosso joguinho, estamos aqui com o próprio Mike Abel e ele agora é proprietário do exército mais poderoso do jogo, composto aí por seis homens e dois cavalos, galera, eu vou explicar para quem não assistiu desde o primeiro episódio, eu aconselho assistir o primeiro episódio dessa série para você entender toda a explicação de como funciona, mas eu vou fazer uma explicação breve aqui, tá? Bem, o Mike Abel no episódio passado ele conquistou um território vizinho e com isso ele ganhou um homem a mais, então o exército dele de cinco passou a ser de seis homens, estão aí os seis capangas dele, incluindo o Joey e o Clitz, estão aqui os dois amigos do Mike Abel, bandidos, o Mike Abel tem o cavalo dele ali, está bem ali, está meio nervoso, e conquistando esse novo território ele conquistou mais um cavalo aqui, e o cavalo representa um poder financeiro aí, uma grana, galera, tipo, esse aqui é o esconderijo e é o reduto do Mike Abel, caso a capital dele ou o reduto, esse local aqui, seja atacado, ele pode vender os cavalos e trocar os cavalos por dois homens, cada cavalo vale dois homens, galera, então ele pode manusear do jeito que ele quiser, ele pode vender os dois e pegar quatro homens, ou ele pode vender apenas um e pegar dois, dependendo do ataque que ele vai sofrer, então é uma segurança, quanto mais cavalo a sede tiver, mais segura ela estará, é assim que funciona a nossa série, lembrando que nós temos o mapa, galera, o mapa do próprio jogo que eu recriei aqui no Illustrator, tá, incluindo, botei o México, botei o Guarma, e botei todas as facções e alguns personagens especiais, por exemplo, no caso do Mike Abel, ele é essa área em roxo, episódio passado ele conquistou essa areazinha aqui, vou mudar ela de cor para vocês verem que ela é diferente, então, essa área aqui foi conquistada pelo Mike Abel e sua gangue, e com isso eles conquistaram os dois cavalos, e o seu exército passou a ser de seis, tá, o vizinho do Mike Abel, galera, é o Homem Lobo, o Homem Lobo é um personagem especial, ele não é jogável, mas se for atacado ele vai se defender, ele e os lobos dele, tá, também tem Lobo perto do Mike Abel, família Watson tá perto, os Oldriscos também moram perto, tá, e é isso, galera, temos também destaque aqui para a família do Rancho Emerald, eles também são o exército mais poderoso do jogo agora, igualzinho ao Mike Abel, eles também tem dois cavalos e também tem seis homens, e quem não tem o número do lado é porque tá padrão, o padrão é cinco, galera, os Braveweights, os saqueadores Lemuone, a família Grey, tá, a gangue do... do... do Dante, a gangue do John Marston, galera, os Skinners Brothers, todo mundo é seis, é cinco, e se conquistar um território passa a ser seis, para a gente ver quem vai atacar, com quem que a gente vai jogar, a gente gira essa roleta, e eu vou girar ela agora, já valendo para o episódio de hoje, então vamos lá. Quando alguma gangue for eliminada, ela vai sair da roleta, e parece que vamos hoje com os Braveweights, da família Braveweights, que fica perto ali da cidade de Rhodes, e a matriarca é a Catarina Braveweights, galera, vamos ver aí, eles vão atacar usando arma, ou vão na mão? Ou vão no arco? Vamos ver isso. Parece que eles vão na faca, então eles vão usar a faca, e os Braveweights vão atacar para onde? Os Braveweights vão atacar, galera, para o norte, um pouquinho mais aqui para o oeste. Então está aqui a Catarina, que é a líder, a gente coloca a base da seta bem aqui na bola vermelha, que é onde fica a sede da casa, e aí ficou bem claro que eles vão atacar esse territóriozinho aqui, vamos tirar a seta, vai ser esse território aqui, vou pintar ele de amarelo, está aqui, então esse território é o que vai ser disputado pelos Braveweights, eles têm um cavalo que é o puro sangue árabe branco, eles têm um aqui, e a gente agora, galera, vai então, deixa eu tirar isso aqui, isso aqui não tem nada a ver, a gente vai lá então, ambientar essa situação, vamos lá conhecer a casa dos Braveweights, como é que são as terras deles, como são os capangas, são cinco capangas, e mais a Catarina, e o cavalo que ela tem, eles vão tentar invadir essa cidadezinha aqui, já bem, cidadezinha não, essa terra aqui, mais ao sul aqui de Rhodes, mais ao sudoeste aqui de Rhodes, vamos para lá galera, bem galera, então essa aqui é a Catarina Braveweights, estamos na entrada principal da propriedade, essa aqui é a grande mansão dos Braveweights, esse aqui é o cavalo que, é patrimônio dela, se atacarem a propriedade dela, ela pode vender esse cavalo, e conseguir dois homens a mais, com os cinco que ela tem, seriam sete, para defender a propriedade, lembrando que o exército maior, no momento tem seis homens, então ela se defenderia com sete, ela conseguiria ainda ter a vantagem numérica, sobre os maiores exércitos, que nós já temos, só que hoje ela vai ter a chance aí, de aumentar aí a sua propriedade, e o seu exército, se ela conquistar esse território, ela vai ganhar um cavalo a mais, ela também vai ganhar um homem a mais, o exército dela vai passar a ser de seis homens, ao invés de cinco, por enquanto estão aqui os cinco homens, que ela vai usar, eles vão lutar na faca galera, vai ser na faca que vai ser essa luta, e eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, vamos então em direção ao local, onde vai acontecer aí o combate, vamos homens, venham comigo, ela vai levar os homens dela galera, conforme a gente viu né, vai ser essa área aqui ó, que vai ser a disputada, que é o sudoeste aqui de Rhodes tá, vamos ver como é que é essa região, vamos com a Catarina Braveweight, e seus homens aí, são os homens, é o exército de invasão dela, o exército de invasão, é composto por cinco homens, todas as facções começam assim, se perderem território, eles perdem um homem, se perderem a capital, estão eliminados do jogo, e se ganharem território, ganham um homem, então é assim que funciona galera, então assim, a disputa vai ser bem aqui, bem na fronteira mesmo, com a propriedade ó, já estamos chegando, vai ser essa areazinha aqui ó, essa área não pertence a ela, mas vai pertencer, então, vai ser aqui que vai ser o combate, os homens já chegaram, e é isso galera, apenas na cerca dela, a propriedade dela vem até aqui, e agora ela vai tomar posse dessa parte, mas essa parte está sendo defendida aí, por uma galerinha, e vamos ver se ela consegue expulsar eles, e ficar mais poderosa, peço aquele like, lembrando que é uma série criada por mim, só existe aqui, não existe em nenhum lugar do YouTube, ou algo parecido, então, por favor, o like para dar aquele apoio, vamos embora, bem pessoal, então estamos aqui com a Catarina, o exército dela aí, de cinco homens, já está aqui, eles vão usar a faca, vão lutar na faca, então aí, os cinco bravos guerreiros aí, que vão tentar, expandir o poderio, da família Braveheart, lembrando que, se ela vencer essa luta, ela também passa a ter o exército mais poderoso aí, do nosso mapa, juntamente com o exército do Maika Bell, e também, o Rancho Emerald, galera, os inimigos estão aqui, no meio desse bosque, eles estão defendendo aqui, o território deles, eles são ladrões, que estão usando isso aqui, de esconderijo, e só spawnou quatro, galera, era para ter cinco, eu mandei spawnar cinco, só spawnou quatro, eu considero isso aqui, como destino, então, vai ser assim, desse jeito mesmo, do jeito que está, vai, e, vamos embora, vamos ver, e o cavalo em questão, é esse aqui, se ela, vencer essa luta, ela leva esse puro sangue árabe, para o seu, para a sua fazenda, espero que vocês gostem, vamos iniciar aqui, então, o combate, valendo, vamos ver isso, partiram para cima, vamos com eles, vamos lá, começou, luta de faca, galera, os dois bandos, estão aí, os exércitos da Catarina, estão usando coletinho, tá, ó, morreu já um genérico, morreram dois já, galera, aqui a luta, está um pouquinho melhor, e aí, levou, levou uma facada, no pescoço, por trás, e o último criminoso, aí, genérico, morre, o exército da Catarina, domina então, e conquista essa terra, ela ficou super orgulhosa, e agora, passa a ser aí, o cavalo, o exército mais forte, do jogo, galera, vamos montar aqui, o puro sangue árabe, que ela acabou de conquistar, e vamos que vamos, bem galera, então a Catarina, já está de volta, agora são seis homens, que ela tem de exército, então aqui os seis, seis Braveweights, e os dois puro sangue árabes, agora, fazem parte aí, do plantel de cavalos, aqui da fazenda, lembrando que eles são, uma pólice de seguro, eles podem ser trocados, por dois soldados extras, caso a sede da fazenda, seja atacada, lembrando que eles, só servem, para a sede, eles não saem da sede, eles ficam na fazenda, o tempo todo, e só podem ser trocados, para defender, para gerar soldados, para a própria sede, então está aí, vamos para o mapa, ver o que aconteceu, então galera, a Catarina, tinha esse território, agora ela tem, dois cavalos, vamos botar aqui, os dois cavalos, assim como aconteceu, aqui com, os Emeralds, ela também vai ganhar, esse número seis, para dizer que ela tem, um exército de seis homens, vou botar bem aqui, então ela tem, seis homens, e o território aqui, foi conquistado, por ela galera, então, ela aumentou suas terras, está aí galera, pegou, então está aí, território da Catarina, aumenta, olha só, já tem um destaque, já começa a rodear, a cidade de Rhodes, lembrando que na história, elas são, a família Braveridge, é a arco inimiga, da família Gray, a família Gray, está aqui em cima, entre eles, também tem os saqueadores, Lemone, que vivem, nessa área, então é uma área, que tem, três facções jogáveis, uma muito do ladinho, da outra, tá ó, as três bem do ladinho, então, provavelmente, vão se enfrentar, vão se matar, duvido, que as três, sobrevivam, até uma fase mais avançada, da série, temos o destaque, aqui também, para o Rancho Emerald, que também, assim como a Catarina, Braveweight, também tem seis homens, e dois cavalos, e a gangue do Mike Abel, também subiu para seis homens, e dois cavalos, e os mortos vivos, de Armadillo, também aumentaram, seu território, mas eles são, uma facção especial, eles não tem quantidade, eles tem sempre, o dobro do oponente, mas andam sempre, desarmados, tá, e eles não tem cavalo, é, é a diferença, então, ficamos nesse pé aqui, vamos fazer a segunda luta, de hoje, cada episódio, são duas, vamos girar a roleta, de novo, aqui galera, e a gangue, que vai tentar, aumentar aí, o seu, seu território, é a polícia de San Deniz, olha que da hora galera, eu me amarro, na polícia de San Deniz, bem, a polícia de San Deniz, ela ocupa, a cidade, de San Deniz, galera, inteira, tá, ela é um pouco diferente, ela já começa, com mais territórios, e ela já começa, com dois cavalos, porque é uma força policial, da maior cidade, que existe no jogo, então, ela, já começa galera, com dois cavalos, para defender, a sua delegacia, então, ela já começa, mais forte, tá, mas ela tem, cinco homens, assim como todos os outros, ela só vai ganhar, o sexto homem, se ela, conquistar, territórios, então, a gente vai ter que ver, para onde, que ela vai atacar, e com o que, vamos lá, vai ser com o escopeta, e ela vai atacar, galera, vai atacar, para o sudoeste, o sudoeste, que não tem nada, hein, exatamente, galera, vai pegar, aqui no México, vai atravessar o mar, e vai atacar, o México, com essa partezinha, aqui do México, então, vamos recriar, aí, essa cena, aí, da polícia, de San Denis, indo, é, para o México, vamos lá, apresentar, como é que é, a polícia, de San Denis, para vocês, então, está aqui, galera, esse aqui, é o chefe, da polícia, de San Denis, é o senhor Lambert, e aqui, estão, os cinco homens, que compõem, aí, o seu exército, de ataque, então, ele tem, cinco homens, à disposição dele, que são feitos, para tentar, invadir, conquistar, novos, territórios, a polícia, de San Denis, vai entender, porque, vai tentar, ocupar, um território, no México, galera, então, a gente, vai viajar, para lá, e esses aqui, são os cavalos, da polícia, de San Denis, são dois, bretões, sempre serão, cavalos, bretão, na polícia, de San Denis, galera, temos um aqui, muito bonito, temos o outro, aqui, são os dois cavalos, que a polícia, de San Denis, tem, à sua disposição, então, venham comigo, vamos pegar, um barco, a gente, vai sair aqui, para, para o porto, galera, para pegar, uma embarcação, e viajar, para o México, para fazer, esse combate, e aí, eu pergunto, para você, você já deixou, o like, é um jogo, único, é um jogo, dentro do jogo, criado totalmente, aqui no canal, é uma série, bem legal, bem criativa, que merece, pelo menos, um likezinho, e esse seu likezinho, aí, é o que diz, para o YouTube, divulgue esse vídeo, que o vídeo é bacana, merece, que mais gente, assista esse vídeo, então, muito obrigado, aí, pela sua ajuda, e vamos, com os homens, para a região, aí, do porto, porque a gente, vai ter, galera, que atravessar, aqui, e vir, para cá, onde é o México, vamos, atravessar, esse rio, aí, que nada, nada mais é, aqui no jogo, seria, o rio, do Mississipi, tá, então, tá aí, chegamos, aí, na área, onde tem, os barcos, e, nós, vamos, aí, com os soldados, atravessar, aí, o rio, o Mississipi, em busca, aí, de uma rota, para o México, tá aqui, galera, vai ser, esse navio, e, nos vemos, lá, no México, bem, galera, então, estamos, aqui, com, o delegado, aí, o chefe, de polícia, aí, de San Denise, e, estamos, aqui, já, prontos, para iniciar o combate, vai ser, nessa área, aqui, do deserto mexicano, então, aí, os cinco, policiais, aí, de San Denise, que vão, combater, e, ali, do lado, de lá, da ponte, galera, temos, aí, cinco, criminosos, genéricos, que vão, tentar, defender, esse território, vai lá, polícia, de San Denise, contra, criminosos, genéricos, valendo, esse território, mexicano, lembrando, que, se a polícia, de San Denise, conquistar, ela, ganha, um cavalo, a mais, aí, para, sua, delegacia, um homem, a mais, para, sua, de ataque, e, passará, a ser seis, caso, ela, perca, ela, volta, para, sua, delegacia, sem, conquistar, nada, continua, sendo, cinco, homens, não, ganha, cavalo, nenhum, é, como, se, não, tivesse, nem, sequer, jogado, agora, se, essa, facção, aí, não, fosse, criminoso, genérico, e, fosse, uma, outra, facção, jogável, do, jogo, o, perdedor, perderia, um, homem, galera, e, e, aí, complica, tá bom, então, vamos nessa, começando, vou sair aqui da frente, porque o, couro, vai comer, valendo, vamos, vamos, vamos a pé, para ver isso, começa, já tem policial, caindo, não, sei, hein, galera, parece que a polícia, Zandinez, aqui, não vai se dar bem, não, se vê que levantaram, ali, caiu um lá embaixo, e, a polícia de Zandinez, tomou um couro, galera, teve um que caiu aqui, tem gente caindo lá embaixo, olha aí, ó, que é isso, eu sou, invulnerável, idiota, então, tá aí, galera, não deu para a polícia de Zandinez, a gente vai ter que ir, olha aí, caiu lá embaixo o policial, a gente vai voltar, então, deixa eu ir embora daqui, rápido, acho que esses caras querem me matar, não deu para a polícia de Zandinez, não conquistou nada, aqui no deserto mexicano, vai ter que voltar com o rabo entre as pernas, aí, para Zandinez, e perdeu uma ótima chance, de ficar mais forte, poderosa, mas também, aqui é uma área, que não tem nada a ver, com a polícia de Zandinez, muito longe, de sua área, e, é isso, galera, muito obrigado, por terem assistido, não se esqueçam, de deixar aquele like, por favor, essa série aí, ela é exclusiva do canal, você não vai ver nada parecido, em lugar nenhum, opa, eu nunca tinha visto, esse easter egg, até hoje, jogo esse jogo, há sei lá quanto tempo, não sei quantas mil horas, eu devo ter desse jogo, e temos aqui, um easter egg, que era de um cara, enforcado, vamos ter que, cortar essa corda aqui, e vamos ter que ver, o que é isso, galera, vamos saquear ele, tesouro da trilha dos elementos, ah galera, é um mapa do tesouro, olha aí, um mapa do tesouro, que para a nossa série, não vai servir, porque aqui, não vai servir para a gente, mas é um mapa de tesouro, que eu na verdade, nunca peguei, e a localização dele, para vocês, fica aqui, no mar de coronado, bem aqui, assim, bem aqui, então está aí, cidade de Tumbleweed, é a cidade mais próxima, você só vai conseguir, fazer isso, com o John Marston, no epílogo, ou usando o mod, aí você pode chegar aqui, com o Arthur Morgan, está aqui o Rio São Luís, o mar de coronado, é aqui no final, bem aqui então, é onde estava, esse defunto aí, com esse mapa do tesouro, no bolso, e é isso galera, mais um episódio, termina por aqui, a polícia de San Denise, então, não conquista essa área, ela fica, exatamente, do jeito, que ela era, assim, obrigado, por ter assistido, por favor, mais uma vez, o like, até a próxima, valeu galera, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto